Deus que faz o sol brilhar no dia Faz o dia colorido com a flor que já nasceu Ele estende a sua mão ao mais aflito Pra beber da sua água e comer do seu pão Agora, Deus que nos protege durante a noite Nos livrando do perigo, do mal e da escuridão Mas de manhã estende as asas sobre o ninho Eu perco o medo de existir no calor do seu carinho Deus é o recurso mais supremo Deus na tristeza é meu alento É o amigo mais chegado que o próprio irmão A razão da minha vida A paz do coração Deus que nos protege durante a noite Nos livrando do perigo, do mal e da escuridão Mas de manhã estende as asas sobre o ninho Eu perco o medo de existir no calor do seu carinho Deus é o recurso mais supremo Deus na tristeza é meu alento É o amigo mais chegado É o amigo mais chegado É o amigo mais chegado E o próprio irmão A razão da minha vida Deus, 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 Deus A paz do coração Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Melhor amigo